Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal E a gente ainda tem muita coisa aí pela frente, muita coisa legal Vai ter maquiagem, vai ter DIY, vai ter um montão de coisa bacana Essa semana eu tô fazendo algumas tags que eu achei por aí, né? Na temática de Halloween, né? De terror E hoje eu vou responder uma tag que eu achei num canal Que eu não conhecia, de uma blogueira que eu não conhecia Do blog Redatora de Merda Eu tava procurando, né? Na semana passada eu tava procurando tags Que tivessem a ver com o tema de Halloween pra poder colocar aí nesse vedo, né? Afinal de contas, 31 dias numa temática só é complicado, né gente? Então quando eu fui buscar tags e tal, alguma coisa pra responder Alguma coisa bacana pra trazer Eu achei algumas coisas, também não foi muita coisa E uma das tags que eu achei, achei nesse canal Eu vou deixar aqui no box de informações Eu vou passar aqui no vídeo também São oito perguntinhas sobre filmes de terror Como ontem e ontem eu falei o top 10 A minha listinha de 10 filmes preferidos Ontem eu falei sobre 5 filmes que eu não recomendo Nem parecem filmes de terror Hoje eu vou responder a tag filmes de terror Perguntinha número 1 Qual o primeiro filme de terror que você lembra ter assistido? Gente, o primeiro filme de terror que eu lembro ter assistido Ele se chamava, eu acho, que era A Lua das Bruxas Eu nunca vi mais nada sobre esse filme Eu já tentei procurar na internet, né? Tipo no Boca de Inferno Esses sites que sempre tem informações de filmes muito antigos Eu nunca achei nada sobre esse filme Era um filme que passava muito quando eu era pequena Muito assim A gente não tinha televisão, canais fechados Era só TV aberta mesmo E na Globo, que era a televisão que ficava no ar até mais tarde Às vezes de madrugada passava esse filme Antes de ficarem as listras coloridas famosas Era assim, tipo uma pousada Era alguma coisa assim, que recebia hóspedes, né? Hóspedes jovens E esse local era de dois idosos Era um casal de idosos que mantinha esse local E a geladeira deles, ela era assim, acorrentada Sabe? Tinha assim, cadeados Porque eles matavam as pessoas ali dentro E serviam para outros hóspedes, né? Tanto a carne das pessoas, como o vinho Era sangue daquelas pessoas que eles matavam E deixavam ali naquela geladeira, né? Então assim, era um filme aterrorizante E é um filme que eu nunca mais encontrei nada sobre ele Já busquei pra caramba Se alguém lembrar desse filme Se é realmente esse nome, A Lua das Bruxas Enfim, se alguém souber alguma coisa Deixa aqui nos comentários Fala aqui comigo que eu vou adorar rever esse filme Com certeza Número 2 Qual o último filme de terror que você assistiu? Babadook, assisti esse final de semana Alguém me recomendou no Facebook, não lembro quem Gostei bastante do filme Número 3 Fale sobre um filme de terror que te surpreendeu positivamente Um filme de terror que me surpreendeu Pela minha reação, né? Foi Halloween, o início Por quê? Eu tenho até uma postagem dessa no blog Porque assim Eu acho que foi o único filme de terror Que o personagem principal, né? No caso, o monstro, né? O bicho, né? Ele me fez chorar Ele me fez ficar com pena dele, né? Assim, embora a gente saiba as origens, né? Dos personagens de terror, né? Os mais tradicionais A gente sempre sabe que ocorreu alguma coisa com eles, né? E eles voltaram com aquela sede de vingança São cenas tristes Onde o personagem principal, assim Eu cheguei a ficar com pena dele, sabe? Que você assim Poxa, caramba, né? Lógico, não justifica e tal Mas assim, foi um filme que me surpreendeu positivamente Eu cheguei a achar um filme, assim Suave, um filme doce mesmo Número 4 Fale sobre um filme de terror Que te surpreendeu negativamente A Bruxa de Blair Eu citei a Bruxa de Blair aqui no meu top 5 Os filmes que eu não gostei Que eu não recomendo Que eu acho uma porcaria A Bruxa de Blair, assim Ele me surpreendeu negativamente Por quê? Porque eu esperei muito assistir o filme Foi um filme Teve, assim, um marketing tão grande Sabe? Em volta dele Que quando ele lançou Eu esperava que ele fosse, assim O filme, sabe? E eu achei o filme, assim, extremamente Sabe? Só isso, sabe? Cadê? Cadê aquela emoção toda Que divulgaram tanto, sabe? Cadê aquela coisa toda? Enfim Foi um filme que me surpreendeu negativamente Em tudo Número 5 Qual o seu personagem de terror favorito? O Jason, meu amado, né? Número 6 Remakes Sim ou não? Sim, se eles tiverem, assim Mais efeitos Se eles souberem aproveitar Aquilo que o filme anterior Passou, né? Enfim Eu acho que é válido, sim Tem remakes que fica, assim Bacanérrimo Em nota 10, né? Número 7 Em qual filme de terror Você gostaria de ter atuado? Nenhum Porque eu sou cagona pra caramba E, assim, eu seria aquele tipo de atriz Que, quando alguém gritasse Corta, eu continuaria ali encenando Porque eu fico, assim, extremamente desesperada Em cenas desse tipo Embora eu nunca tenha participado de um filme de terror Né? Aqui no Rio de Janeiro já aconteceram algumas diversões Era um labirinto chamado Monstros vivos E, assim, eu fui naquele labirinto, né? Na época foi no Barra Shop Isso já tem muitos anos E, assim, eu bati nas pessoas Eu agredi, realmente, né? As pessoas que estavam trabalhando, né? Mascaradas e tal E, assim, não adianta Depois que eu estou com medo Não adianta tirar a máscara Dizer calma, calma, né? Sabe? É uma máscara Calma, sou eu Sou eu quem? Sabe? Assim Sabe aquela coisa que eu perco a noção? Eu perco a noção Então eu tenho a absoluta certeza De que numa gravação de um filme de terror Eu também perderia a noção E eu, assim Tentaria me livrar daquilo dali De alguma forma Mesmo sabendo que aquilo dali não é real Sabe? Na hora que o medo chega Sabe? Acabou também essa história Realidade, fantasia, ficção Acabou tudo Né? Eu com medo Eu não respondo por mim Então eu não gostaria de atuar Em nenhum filme de terror Essa atração dos monstros vivos, né? Eu fui retirada pelo Lanterninha Eu tive que ser acompanhada Da metade do circuito, né? Digamos assim Até o final Eu tive que ser acompanhada Porque, assim Eu realmente estava muito nervosa E, assim Se viesse qualquer um deles Pra cima de mim Eu tentaria agredir com certeza, sabe? Eu tento me desvencilhar daquilo Por mais suave que seja Por mais, sabe? Só o fato De depois que eu estou com medo Depois que aquilo já, assim Me deixou no meu limite Né? De alguém chegar e fazer assim Bu, pronto Já vai tomar Já vai sair levando Porque, assim Já vai me assustar Eu não respondo É horrível, gente É horrível Número 8 A última perguntinha Quais são os seus 3 melhores filmes de terror? Gente Citar 10 Num top 10 Já foi difícil pra mim Eu amo filme de terror Mas eu vou citar, assim 3 filmes de terror Que eu não citei na minha listinha de top 10 E agora eu vou citar 3 filmes de terror Assim, preferidos Porque são os 3 personagens Que, assim Moram no meu coração São personagens que eu gosto muito Número 1 É o Jason O meu preferido, né? Sexta-feira 13 É... Eterno Meu personagem, assim Oh... Do coração Número 2 O Fred Da Hora do Pesadelo E o Michael, com certeza É... É... Meu terceiro personagem preferido E o filme é Halloween Bem, gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag Se alguém tiver aí fazendo ver Do que quiser ideia Olha aí uma tag de terror, né? Filme de terror É bacana pra responder É sempre bom a gente interagir por aqui É... Em especial nessa temática de Halloween Que eu particularmente amo Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E acompanha em todas as redes sociais Tá bom? Beijo, gente Tchau Tchau